No ar, viva Maria. Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa. Enfim, sexta-feira, véspera de fim de semana que pra muitos é sinônimo de lazer ou de descanso, mas particularmente por uma parcela significativa das mulheres do Brasil, sábado e domingo se revestem sempre de grande apreensão. Dados da Secretaria de Segurança de várias regiões brasileiras demonstram que 37% das ocorrências de agressões e mortes dentro de casa acontecem justo no fim de semana. Não por acaso, foi no último domingo que o Brasil estarrecido assistiu a cenas inomináveis de violência doméstica. Nelas, o DJ Ives se vale de socos e pontapés para agredir sua ex-companheira, mãe de sua filha de apenas nove meses de idade. O flagrante só foi possível porque a vítima, Pamela Holanda, resolveu denunciar as agressões que sofria nas redes sociais. Abram aspas, eu me calei por muito tempo, eu sofria com minha filha sem apoio, até dos que diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados, sem interferir com a desculpa de que eu tinha que aguentar calada, porque esse era o jeito dele. Era esse o temperamento dele e que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa. Mas não se calem, não se calem jamais, eu não vou me calar, foi o que ela escreveu no Instagram. A partir daí, diante da comoção nacional, o caso ganhou celeridade e já na última quarta-feira, o DJ Ives teve sua prisão preventiva decretada. E à espera dos desdobramentos dessa prisão, Viva Maria faz questão agora de ouvir um grande aliado na luta contra a violência mulher. Tanto assim que antes de ser cantor, compositor e repentista, ele é membro do Instituto Maria da Penha, que tem sede lá na capital cearense. Diga lá, tinham simpatia, compartilhe sua perplexidade com a gente. Pois é, Mara, a gente ficou realmente chocado com esse caso do DJ em Fortaleza, estamos todos solidários com a, evidentemente com a vítima e atônitos, porque realmente as imagens são muito fortes, mas infelizmente não é um caso isolado, né? Como você falou, é um pouco do retrato que acontece dia a dia nos lares brasileiros, infelizmente. Eu acredito que o caso ganhou essa dimensão nacional por força justamente da Pamela Holanda, ex-mulher do DJ, Iverson de Souza Araújo, não é? O fato dela ter colocado as cenas da agressão que sofria nas redes sociais, né? Acho que, de repente, estamos aí diante de uma grande ferramenta, muito embora, no caso do Ives, após a exibição daquelas cenas, ele tenha conseguido 200 mil seguidores. A que você atribui isso, Tião Simpatia? Pois é, esse fato também nos chamou muita atenção, né? Ao invés de as pessoas se solidarizarem, ou pelo menos uma parcela da população se solidarizar com a vítima, se solidarizou com o agressor, né? É normal que por se tratar de uma pessoa pública, as pessoas ficam curiosas e querem ver, vão lá no perfil, mas você pode ver sem seguir, né? Na medida que você segue, você tá querendo demonstrar alguma coisa, né? Solidariedade, enfim. Agora, falar nisso, foi muito surpreendente que na última quarta-feira ele tivesse sua prisão decretada. Pois é, a justiça realmente agiu rápido, né? O governador anunciou que através do secretário de segurança, logo em seguida, tinha efetuado a prisão e isso era inevitável, né? Até pra dar um exemplo também, né? E essa celeridade, sem dúvida, fortalece a própria lei Maria da Penha, né? Exatamente. Por se tratar também da própria terra de Maria da Penha, né? Então, tinha que dar um recado, a justiça precisava dar um recado, a autoridade precisava dar uma resposta rápida à sociedade, né? E aí, como todo cidadão vai ter que prestar contas à justiça e pagar pelo crime cometido previsto na lei Maria da Penha, que por enquanto é o crime de lesão corporal, né? Vão fazer novos exames de corpo deleito e aí se configurar tentativa de homicídio ou alguma coisa aí, isso muda drasticamente, né? Mas, por enquanto, a prisão preventiva, né? Por lesão corporal, aí a vista que a vítima também estaria numa situação vulnerável, né? Com ele solta, enfim, a gente vê os exemplos aí que acontecem quase que diariamente no Brasil, né? Então, esse é o tipo de coisa que realmente as autoridades precisam agir rápido, na medida que a vítima denuncia ou que alguém denuncia, tá configurado lá o crime, precisa agir rápido, porque são vírus que estão em jogo, né? Você nunca sabe o que passa pela cabeça de uma pessoa que comete um... Uma atrocidade, né? Barbárie é pouco. Bom, e a exemplo do que você sempre faz no seu repertório, existe sempre uma música para traduzir, seja a nossa perplexidade, seja a nossa indignação e seja a nossa consciência de que cada vez mais se faz necessário denunciar a violência, seja através de música, como você faz, seja ligando para o 1-8-0, enfim, seja gritando socorro para a vizinhança vir acudir, são muitas as ferramentas, seja como fez a Pâmela, colocando as cenas nas redes sociais, não é verdade? Exatamente. E o nosso recado é mais ou menos assim, ó. Quem ama não mata, não causa sofrimento, sabe ser prudente porque o valente não é violento, quem ama não mata, não causa sofrimento, sabe ser prudente porque o valente não é violento, se você ama Maria, não tenha medo da Penha, se você ama Maria, não tenha medo da Penha, se você ama Maria, não tenha medo da Penha, não tenha medo da Penha, é isso aí, você ama Maria, não precisa ter medo da Penha. Opa, vamos lá, na lei e na vida, né? Viva Maria, produção e apresentação Mara Reja.